Música Bora pro primeiro exercício, preparar aí as coxinhas a agachamento Vamos lá Consegue e vai lá embaixo Desce o máximo que tu consegue Se é aqui, beleza Vamos lá Deu o máximo, vai Vamos Postura Pensa que tu tá sentando em uma cadeira, ó Música As coisas existem, se eu enxergo, se eu mostrar de lado, flexiona um pouquinho o joelho Repara Você tá dando a mão no pé, deixa eu ver Tinha atrás da coxa Vamos lá Vamos lá Último exercício, agachamento com a joelhada Agacha o máximo, conseguiu A volta dá aquelas joelhadinhas Lá em cima se consegue, vamos Vou acabar de uma vez por todas com essa porcaria E aí, sentiu as coxinhas já, a celulite indo embora, então é isso aí, você deve repetir Esse treino, essa sequência mais três vezes com um intervalo de um minuto até dois minutos Entre cada round, certo? Tamo junto, até o próximo treino, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse treino com seus amigos no seu grupo de WhatsApp, no YouTube, no seu Facebook, em todas as suas redes sociais Tamo junto e até mais Tchau Tchau